Amigos, primeiramente, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos na sequência matemática, progressão aritmética, matemática, progressão aritmética. É isso aí, chama a galera. Questão número 1. Em uma PA de termos positivos, vírgula, os três primeiros termos são 1 menos A, vírgula, menos A, vírgula, raiz, e aí tudo que eu disser vai estar dentro da raiz, raiz, 11 menos A. Tudo que eu disser vai estar dentro da raiz, raiz, 11 menos A, ponto. Encontre o quarto termo. Questão de número 2. Matemática, PA. Aí embaixo você vai escrever assim. Dada a PA, abro parênteses, A1, vírgula, A2, vírgula, A3, fecho parênteses, temos 1 em romanos, R de razão, igual A2 menos A1, igual A3 menos A2. 2 em romanos, 2 em romanos, AN igual AN de enésimo termo, AN igual A1, mais, abro parênteses, N menos 1, fecho parênteses, A2 menos A2, vezes R, onde, dois pontos, AN igual, Vitão, eu já sei isso. Então, amigo, foca nas questões ímpares, listas de exercício, LE. Tá claro? Agora é hora de pegar as LEs de matemática e destruir. Aquilo que você ainda não fez, vai fazer. AN igual enésimo termo. Questão de número 1, 3, confirma. Boa, Carol Zete. Questão de número 1, 3, confirma. AN igual enésimo termo. É bom demais. A1 igual primeiro termo. N igual número de termos. R igual razão. R igual razão. letra A. Dada a PA, abro parênteses, 3, 7, 11, encontre, avite. Hey, brother. Encontre, avite. Hey, brother. Vamos lá? Resolução da questão de número 2. Resolução da questão de número 2, letra A. Ele oferece para a gente a PA. Eu vou chamar de 1 em romanos. Tá bom? Ele oferece para a gente a PA e diz 3, 7, 11. Até aí comigo? Sim ou não? Tá denunciado. No segundo passo a gente vai calcular a razão. A razão é o próximo termo menos o anterior. Então, a razão deu 4. No 3, em romanos, A.N igual A.N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Como ele quer o vigésimo termo, A.V. 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 igual 3 mais abro parênteses 20 menos 1 fecho parênteses vezes a razão vezes a razão que vale 4. Acompanharam comigo o raciocínio, sim ou não? Foi? E aí, eu tenho uma sugestão para você resolver isso aqui. Multiplica por 20 por 4 e tira 4. Então, 80 menos 4 76 76 mais 3 79 e aí você pode fazer essa continha de cabeça. Letra B. Dada a PA abro parênteses 2 7 12 A.V. 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 igual interrogação. Letra C. Dada a PA 4 Quatro, dez, dezesseis, avite igual interrogação. Questão de número três. Dada a PA, abro parênteses, A vírgula, 2A vírgula, A ao quadrado vírgula, B ao quadrado, encontre B. Encontre B. Questão de número quatro. Matemática. PA. Na linha de baixo, você vai escrever fórmula da soma dos termos. Pulo uma linha. S, N igual. Abro parênteses. A1 mais A, N. Fecho parênteses. Vezes N, sobre 2. Letra A. PA. Abro parênteses. 3, 10, 17, fecho parênteses. S, 20, igual interrogação. Quem já entendeu, desenrola na frente. Quem não, comigo, no passo a passo. Primeiro passo, a gente vai encontrar a razão. A razão é o próximo termo menos o anterior. A razão deu 7. Segundo passo, a gente vai para a fórmula do termo geral. Então, você acha que eu devo reescrever? Todas as vezes? Acho. Por quê? Porque é a forma mais eficiente de se memorizar fórmulas. Poxa, mas sabe o que eu faço? Eu coloco pendurado no meu quarto. Nas paredes. Então, se tivesse utilidade, você já tinha memorizado. Gente, como é que você sabe se o coisado que você está fazendo está valendo a pena ou não? O resultado. É impressionante como há pessoas que são capazes de ficar fazendo a mesma coisa sem nenhum resultado. É impressionante. Então, 7 vezes 20, 140. 140 menos 7, 133. Mais 3, 136. Questão de número 3, 12, confirma. Questão de número 3, 12, confirma. Carol Zé que está irritada hoje. A1, Sn igual a 1 mais An, vezes N sobre 2. Aí temos S20, igual, abro parênteses, 3, é isso? 3 mais 136 vezes 20. Ó, o cérebro adiantou na resposta, viram? Legal? Legal, né? Aí eu tenho S20 igual... 20 dividido por 2 dá 10. 139 vezes 10, confirma, 1.390? 1.390? Letra B, PA, 2, 5, 8. PA, 2, 5, 8. 4, 9, 14, S20 igual interrogação. Questão de número 5. Sabe-se que F de X igual AX ao quadrado mais BX mais C e apresenta raízes 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 reais iguais iguais ponto A sequência A B C é uma PA de razão de razão raiz de 3 o ponto. Sabe-se que o gráfico de F corta o eixo das ordenadas no ponto C. No ponto C, ponto. Encontre A, B e C. Encontre A, B e C. Essa já anima um pouquinho mais o forró. Um pouquinho mais o forró. Questão de número 6. Matemática PA. Letra A. Dada a PA. Abro parênteses. X menos 1, 2X mais 5, 4X mais 6. Encontre Os três termos. Encontre os três termos. Vou reescrever a sequência numérica. 4, 11 e 18. E vamos para... Ah, não! Você não viu isso? Você não viu isso? Isso passou muito batido aos seus olhos? Você não percebeu o ocorrido? Todo mundo aqui... Professor Vitor, o que aconteceu? Nada, nada. Continuamos na luta. A vida é essa, como você pode observar. A razão é o próximo termo menos o anterior. É isso que eu preciso para que você resolva esse exercício. Porque aí você vai identificar que 2X mais 5, que é o segundo termo, menos X menos 1, que é o primeiro termo, igual 4X mais 6, que é o terceiro termo, menos 2X mais 5, que é o segundo termo. E aí o exercício parou de ser um exercício de progressão aritmética. Se você já sacou que o próximo termo menos o anterior é igual ao próximo termo menos o anterior, tudo que eu precisava para que você entendesse progressão aritmética já foi dado para você. Agora passa a ser expressão algébrica. E ao resolver essa expressão algébrica, você vai encontrar um X igual 3. E aí você pode dar o terceiro passo. E o que nos diz o terceiro passo? Que o primeiro termo é dado por X menos 1. O primeiro termo é dado por X menos 1. De modo que o primeiro termo vai ser dado por X, que vale 3, menos 1. O primeiro termo, portanto, vale 2. Aí você pode ir para o quarto passo. Pode ir para o quarto passo. Quem é o segundo termo, olhando para a sua PA? O segundo termo é dado por 2X mais 5. De modo que daí você pode tirar que A2 é igual a 2 vezes 3 mais 5. Então eu tenho muita dificuldade em expressão algébrica. Então, você vai lá na aula de matemática básica e vai refazer a aula. Aí você vai lá na teoria dos livros de sexto a nono ano e vai refazer os exercícios. É isso que a gente chama de ATER. Aula, teoria, exercício e revisão. Aula, teoria, exercício e revisão. Então, se você não sabe expressões algébricas, você está zerado num assunto muito importante. Então você vai assistir as nossas aulas de matemática básica e vai lá nos livros de matemática básica. A sua apostila não vai ajudar. E por que a sua apostila não vai ajudar? Porque a apostila é o miolo do livro. É preciso que você vá lá na estrutura. Vá lá na estrutura. Ele não pede esses seis em romanos, mas eu vou esbanjar. Então, quem é a PA? PA é 2,11,18. Letra B. Dada a PA... Abro parênteses. X menos 1,2X mais 5,4X mais 7. Amigos, aqui na questão anterior, eu vacilei aqui na apresentação da questão. No lugar de X menos 1, é X mais 1. Tá bom? Aqui na questão anterior, eu vacilei na hora de apresentar o exercício. Ao invés de X menos 1, é X mais 1. Tá bom? Já fiz aqui as diferenças. Conserta aí no caderno. Por favor. Ah, mas não briguem comigo. Sai na hora, né? Sai na hora. Sai na hora. E é interessante que a letra B, eu já ia errando no mesmo lugar. Na letra B, eu já ia errando no mesmo lugar. Então, a letra B fica... X mais 1. Na letra B, PA. X mais 1, vírgula. 2X mais 5, vírgula. 4X mais 7. X mais 1, vírgula. 2X mais 5, vírgula. 4X mais 7. Albuquerque, você está certa. Questão de número 5, resposta. O A vale 2 menos raiz de 3. O B vale 2. E o C vale 2 mais raiz de 3. Confirma. Caraca, Albuquerque. Caraca! Gosto muito. Questão 5. O A vale 2 menos raiz de 3. O B vale 2. E o C vale 2 mais raiz de 3. Questão de número 6. Letra A já consertamos. Letra B, X mais 1, 2X mais 5 e 4X mais 7. Letra C. Dada a PA... Não brigue, não brigue. É que sai na hora, né? Às vezes... Às vezes em boa. Dada a PA. 2, 7. Não, não, não. Gente, hoje eu estou demais. Misericórdia. Dada a PA. Só um minuto. Dada a PA. Abro parênteses. X mais 1, vírgula. 2X mais 4, vírgula. 4X mais 4. Imagina o medo de rádio novo. Questão 6. Letra C. PA. X mais 1. 2X mais 4. 4X mais 4. Encontre os três primeiros termos. Encontre os três primeiros termos. Questão de número 7. Questão de número 7. Questão de número 7. A sequência... Abro parênteses. Um vírgula A, vírgula B é uma PA. E a sequência. Abro parênteses. Um vírgula B, vírgula A é uma PG. Não constante. Ponto. Qual o valor de A? Ponto. Qual o valor de A? Ponto. Questão de número 8. Matemática. PA. 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 Sendo A3 igual 11. E A8 igual 31. Letra A. Sendo A3 igual 11. E A8 igual 31. A8 igual 31. Encontre S20. Encontre a soma dos 20 primeiros termos. Encontre S20. Quem entendeu, desenrola na frente. Quem não entendeu, venha comigo no passo a passo. Acabou que aqui eu não tinha trocado, né? O A1 vale 4, né? Acabou que aqui eu não tinha trocado. O A1 vale 4. Poxa, eu fico triste. Não, eu me perdoo para erros dessa ordem, né? Porque a questão sai na hora. E aí, às vezes, a coisa complica. Mas eu gosto mais quando acerta, né? Mais que todo mundo. Então, A1. A N igual A1. Na vida é assim, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? A N igual A1 mais N menos 1 vezes R. Eu acabei de receber uma mensagem do Gladstone. Inclusive, é irmão da Nicole, falando da formatura dele. E eu apareço nas notas de agradecimento. Muito legal. Eu apareço nas notas de agradecimento. Fiquei muito contente. Eu apareço em muitas notas de agradecimento de TCC, né? Dissertações de mestrado e teses de doutorado. Eu apareço. Acho isso muito legal. Eu fico muito vaidoso. A3 igual A1 mais 3. Peraí, peraí, peraí. A3 igual A1 mais 3 menos 1 vezes R. Daí, eu posso deduzir que A1 mais 2R igual 11. Na linha de baixo, veja se você concorda. A8 igual A1 mais... Abro parênteses. 8 menos 1. Fecho parênteses vezes R. Da onde eu posso deduzir que A1 mais 7R igual... 31, né? 31. Tenho um sistema. Todos conseguem ver que montamos um sistema? Vou subtrair uma expressão da outra. E vou descobrir que 5R igual 20. Vou descobrir que R igual 4. De posse do valor de R, eu posso dar o terceiro passo. Porque se A1 mais 2R igual 11, isso me permite afirmar que A1 mais 2 vezes 4 igual 11. Isso me permite afirmar que A1 igual 3. De posse dessas informações, eu posso encontrar o vigésimo termo. A fórmula, inclusive, já está aqui. Eu vou até fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu posso afirmar que A1 igual 3 mais... Abro parênteses. 20 menos 1. Fecho parênteses. Vezes 4. Isso aqui a gente já está fera, né? A gente já está fera. 80 menos 4, 76. Mais 3, 79. Posso ir para o 5 em Romanos. No 5 em Romanos, Sn igual a 1, mais An vezes N sobre 2. S20 igual... Abro parênteses. 3 mais 79. Fecho parênteses. Vezes 20 sobre 2. 79 mais 3, 82 vezes 10, 820. 820. Está comigo? Letra B. P. A. Abro parênteses. P. A. Abro parênteses. Abro parênteses, não. Então, sendo A3 igual 14 e A7 igual 38, encontre S20. Encontre S20. A questão 7, 1 quarto confirma. Boa. Boa. Vocês estão bravos demais, amigos. Vocês estão bravos demais, amigos. Espetáculo. Que time é esse? Vamos lá. Na letra B. Sendo A3 igual 14 e A5 igual 38, encontre S20. caraca, caraca. Letra C. Bora, bora, amigos. Aumenta o ritmo de produção. É para gastar tudo, não. Economiza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, caraca. Letra C. Sendo A3 igual 14 e A8 igual 39, encontre S20. S20, vou repetir, sendo A3 igual 14 e A8 igual 39, encontre S20. Questão de número 9. Dada a PA, abro parênteses, Reticências, vírgula, alfa I, vírgula, reticências, vírgula. Alfa N, vou repetir, PA, abro parênteses, alfa 1, vírgula, alfa 2, vírgula, alfa 3, vírgula, reticências, vírgula, alfa I, vírgula, reticências, vírgula, alfa N, fecho parênteses. Ponto. Sabe-se que N é ímpar e alfa I é termo médio. Sabe-se que N é ímpar e alfa I é termo médio. Bom, sendo S' igual alfa 3 mais alfa... Atenção agora, porque o que eu vou digitar é subscrito. N menos 2. Então, alfa 3 mais alfa N menos 2. E S' igual, atenção, alfa I menos 1 mais alfa I mais 1. Está claro? O I menos 1 e o I mais 1 também estão subscritos. Então, S' igual alfa 3 mais alfa N menos 2. E S' igual alfa I menos 1 mais alfa I mais 1. Bom, encontre 5S' mais 2S''. Encontre S' mais S''. Questão de número 9. Matemática. PG. 9 não, agora é 10, né? Questão de número 10. Matemática. PG. PG. Vamos lá? Questão 10. Matemática. PG. Aí embaixo você vai escrever assim. Dada a PG. Abro parênteses. A1, vírgula A2, vírgula A3. Dada a PG. A1, vírgula A2, vírgula A3. A1, vírgula A2. Temos Q. 1 em romanos. a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. 2 em romanos, q igual, q aqui é a razão da progressão geométrica, q igual a 2 sobre a 1 igual a 3 sobre a 2. Então, q igual a 2 sobre a 1 igual a 3 sobre a 2. Letra A. Dada APG 2, 6, 18, encontre A5. Vou repetir. Dada APG 2, 6, 18, encontre A5. Então, resolvendo a questão de número 2, na letra A, vou reescrever APG, 1 em romanos. Ele oferece para a gente APG, diz que vale 2, 6, 18. Para a gente encarar essa segunda parte da aula, depois de termos feito aquela física, eu vou dizer que somos bravos guerreiros. Então, razão é dado por A2 dividido por A1 ou A3 dividido por A2. Temos que a razão é 6 dividido por A2, temos que a razão vale 3. Confirma? No 3, em romanos, sabemos que AN igual a A1 vezes q elevado a N-1. Está claro? N-1 é o expoente. Aqui, aquele momento da dor, aquele sofrimento que remete à angústia. Pronto. E aí, quem vai ser, então, AN? Ele quer A5, né? Então, A5 igual a A1, que vale 2, vezes a razão, que vale 3. Atenção agora, elevado a 5 menos 1. Elevado a 5 menos 1. Acompanharam comigo o raciocínio? Então, vai ficar A5 igual a 2 vezes 3 elevado a 4. Vou deixar só um indicativo de resposta, tá? Para esses exercícios, porque dão respostas um pouquinho maiores. Aqui, nem tanto, mas às vezes dá. Letra B. Dada a APG, abro parênteses, 3, 12, 48, Encontre o décimo termo. Encontre a 10. Letra C. Dada a APG, 4, 12, 36, Encontre a Vite. Encontre a Vite. Boa! Questão de número 9, 14, Alfaí, confirma. Questão de número 9, 14, Alfaí, confirma. Que time é esse, amigo? Caraca! Caraca! Pensa na alegria no coração do Vitão. Então, pensa só na alegria do coração do Vitão. Xeçoi, xeçoi. Questão de número 11. Numa APG, vírgula, A diferença entre o segundo e o primeiro termo é de 9. E a diferença entre o quinto e o quarto termo é de 576. Ponto. Encontre o primeiro termo. Ponto. Encontre o primeiro termo. Questão 12. Matemática PG. Soma dos termos de PG finita. Soma dos termos de PG finita. Na linha de baixo, S, S, N igual a 1. Abro parênteses. Q elevado a N menos 1. N, preste atenção que o menos 1 não faz parte do expoente. S, N igual a 1, vezes, abro parênteses, parênteses, Q elevado a N menos 1. Fecho parênteses. Sobre Q menos 1. Cara, que encontro. letra A. Dada APG 2832, dada APG 2832, encontre S20. Dada APG 2832, encontre S20. Veja se não é isso que eu tenho. S, N igual a 1, vezes, Q. elevado a N menos 1. Tudo isso sobre Q menos 1. Confirma? O anunciado aqui é só para você substituir. Então, o A1 vale 2, né? Vezes... Opa! Eu vou dar um passinho do Romano atrás aqui, né? Eu vou dar um passinho do Romano atrás aqui, só para tornar o exercício um pouquinho mais didático, mas você já sabe isso. Q igual a 2 dividido por A1, né? É o próximo termo menos o anterior. Então, 8 dividido por 4 igual 4. Né? Um passo simples e bobinho só para você ficar mais confortável. Ficar mais confortável. Sobre Q menos 1. Isso. Então, quem vai ser S20? S20 vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao vigésimo termo, porque ele quer S20. Atenção agora. Menos 1 sobre... Abro parênteses. 4 menos 1. Fecho parênteses. Não é isso? A gente vai deixar só no indicativo de resposta, tá? Para a gente não ter que sofrer muito com isso. Então, S20 vai ser 2 vezes 4 elevado a 20 menos 1 sobre 3. Ctrl V. Esse Ctrl V às vezes facilita a vida. Tudo isso sobre 3, tá? O indicativo de resposta, assim, já me satisfaz. Letra B. Dada APG, abro parênteses. 3 15 75 Dada APG, abro parênteses. 3 15 12 Encontre S20 Letra C. Dada APG, 2 12 12 72 Encontre S20 Vou repetir a questão de número 12 Letra C. Dada APG, 2 12 72 Encontre S20 A questão de número 11 3 Confirma A questão de número 11 3 Confirma Caraca, caraca Questão de número 13 Observem que eu vou sendo obrigado a colocar questões mais aprimoradas, mais aprimoradas, porque o time é bom demais, né, irmão? Então, eu tenho que começar a colocar questões mais aprimoradas, né? Questão de número 13 O quinto e o sétimo termos de uma APG de razão positiva valem respectivamente 10 e 16 ponto Encontre o sexto termo Questão de número 14 Vamos lá Questão 14 Matemática APG Soma dos termos de uma APG infinita Na linha de baixo da APG A1 A2 A3 Temos SN igual A1 sobre 1 menos Q Se Menos 1 Menor que Menor 1 Ou seja, a razão precisa estar entre menos 1 e 1 Menos 1 menor que menor 1 Letra A Dada APG 3 1 1 terço Encontre SN Então Então, resolvendo a questão de número 14 ele dá para a gente APG e diz que APG vale 3 1 1 terço Estão comigo? Aí eu posso dar o segundo passo veja se você concorda a razão é o próximo termo menos o anterior então a razão aqui vai dar 1 terço e eu quero que você observe que é menos 1 menor que menor mais 1 nesse caso Conseguem ver isso? A razão é o próximo termo menos o desculpe menos não sobre o próximo termo sobre o anterior a razão é o próximo termo sobre o anterior então fica 1 sobre 3 1 terço então a razão observem é um número entre menos 1 e 1 isso me permite afirmar que essa APG é uma APG infinita então quem vai ser SN vai ser A1 sobre 1 menos Q sobre 1 menos Q então de novo para quem ficou no caminho temos um APG 3 1 e 1 terço então quem é a razão a razão é o próximo termo sobre o anterior a razão deu 1 terço a razão é o número entre menos 1 e 1 é então APG é infinita então temos SN igual o primeiro termo que vale 3 sobre abro parênteses 1 menos 1 terço 1 terço fecho parênteses da 9 sobre 2 confirma SN igual 9 dividido por 2 dividido por 2 letra B da APG abro parênteses 4 1 1 1 quarto encontre SN letra C Dada a APG 5, 1, 1 quinto Encontre SN Questão 15 Sejam Questão 15 Sejam A Menor B Menor C Repetindo Sejam A Menor B Menor C Três termos Consecutivos De uma APG Virgula Todos positivos Ponto Sendo A Igual M de massa Menos 1 B Igual M de massa Mais 5 C Igual 11 11M De massa Menos 1 Encontre A Mais B Mais C Encontre A Mais B Mais C Questão 13 4 Raiz de 10 Confirma Carol Zec Carol Zec Que passa Miser Corde a senhor Jesus Cristo Questão 13 4 Raiz de 10 Confirma Vocês estão bravos Ninja Chochomera Power Ranger Azul Caraca Caraca Pensa no bitão feliz Gente do céu Jesus de Nazaré Questão 16 Matemática PG Bora 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 galera Bora Produzir 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 É isso É isso 4 horas seguidas Você que está no gravado Está na moleza Você dá pause Bebe água Vai ao banheiro Planta bananeira Medita Ouvindo A monja Né A gente não Irmão A gente aqui Está desde 8h30 da manhã São 12h40 Agora É sofrimento Aqui é direto Vem para cá Vem para o vivo Vem para o quente Fica aí no confortinho Aí é mole Aí é Aqui Vem aqui Tomando na cabeça Irmão Vem só Para você ver Como é que a chapa Esquenta É Você nem conseguiu Copiar E um desgraçado Já responde Você fala Filho de uma égua Aí você fala Eu vou melhor Ser melhor que ele Eu vou crescer junto Eu vou ensinar E aí a gente vai Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Vem para o vivo Sai do conforto Seu monstro Vem para cá Vamos produzir junto Essa frase é linda Você me abre seus braços Que a gente faz Um país É poderoso Questão 16 Matemática PG Caraca Vamos lá Letra A Dada a PG 4 X Mais 5 36 Encontre X Vou repetir Dada a PG 4 X Mais 5 36 Encontre a PG Brincadeiras à parte Se você tem mesmo A oportunidade Tem tempo Enfim Disponibilidade Internet Se puder participar Do ao vivo É muito legal Tem uma interação bacana Tem um monte de coisa Que aparece no ao vivo Que não vai para o gravado É muito legal De verdade E Vocês estão ficando bravos Demais Demais Estou muito contente Muito grato a vocês De verdade Vamos lá Essa é a progressão Geométrica Que o enunciado Oferece Pois é Perde o chat Eu acho Ao vivo Perde o chat A gente tirando As dúvidas As brincadeiras Então X Mais 5 Eu acho Que perde muito X Mais 5 Dividido Por 4 Igual 36 Dividido Por X Mais 5 Então Você pode tornar Esse exercício Mais didático Posso Essa é a minha tarefa É porque A razão Está lembrado É dado É dado pelo Próximo termo Sobre o anterior A gente está lembrado Que é igual Ao próximo termo Sobre o anterior Agora Ficou mais didático Me parece Então O que você vai fazer Agora É multiplicar As diagonais De modo que Então Então Fica X Mais 5 Igual 12 Não é isso? X Mais 5 Igual 12 Que está somando Passa Subtraindo X Igual 7 X Igual 7 Não vai sair Não vai sair no braço Com isso Tem um pessoal Que faz o produto Notável Aqui Vira equação Do segundo grau Leva 12 anos Para resolver a questão Letra B Dada APG Abro parênteses 3 X Mais 4 75 Encontre X Letra C Dada APG 5 X Mais 1 45 Encontre X Foi? De olho na Correção Vamos dar início Ao processo Resolucionário Caraca Caraca Que encontro Que encontro De olho na Correção Questão de número 1 3 Questão de número 2 Letra A Já foi Letra B 97 Letra C 118 Questão de número 3 Da 12 4A Já foi 4B 610 4C 1030 Questão 5 2 Menos raiz De 3 2 E 2 Mais raiz De 3 6A Já foi 6B 3 9 15 6C 4 10 16 Questão de número 7 1 quarto Questão de número 8 Letra A Já foi Letra B Da 1180 Letra C Da 990 A questão 9 Ela só é feia Ela só é feia Mas ela é inteligente Eu acho que é a melhor questão que a gente tem aqui Ela não é difícil Ela é feia Mas ela é inteligente Porque ela exige que você entenda um conceito Então qual é o conceito que você precisa ter? O primeiro termo mais o último termo dividido por 2 Dá o termo central O próximo termo anterior mais o termo posterior dividido por 2 Dá o termo central Se você sacou isso, está resolvido Questão 10 Eu confio em você Questão 11 Dá 3 Questão 12 Eu confio em você Questão 13 Dá 4 raiz de 2 Questão 14 Eu confio em você Questão 15 Dá 42 Questão 16 Letra A Opa Isso 13 4 raiz de 10 4 raiz de 10 Obrigado Isso Questão 13 4 raiz de 10 Questão 15 42 Questão 16 16 16 A A gente já fez 16 B Deu 11 16 C Deu 14 Tá de boa? Caraca Caraca Senhoras e senhoritas Foi um prazer inefável estar na presença de vocês Desejo-lhe sucesso vida longa E até que eu os veja novamente Que Deus leve vocês na palma de sua mão Gente, brigadão por esse encontro, cara Aliás, hoje, amanhã dessa sexta-feira foi espetacular Espetacular Brigadão de verdade, tá? Beijos